Um pouquinho agora do Corinthians, da parte de futebol, você até tocou no assunto assim, pô, o Corinthians é o time do povo, né, do povão. E assim, praticamente quase todos os times se modernizaram, Arena, Multiuso, a gente vê a Neoquímica Arena hoje que é linda demais o estádio e a gente sabe que custa uma grana isso aí, né, então pra manter o gramado, você falou do gramado do Corinthians não é sintético, mas é uma grama japonesa, tem a questão do ar-condicionado embaixo, tudo, e a gente vê que o futebol elitizou, como fazer pra manter essa parte do Corinthians continuar sendo o clube do povo, mas também sabendo que tem as coisas pra poder pagar assim, que é caro, como que você faria isso? Ah, você veja bem, Corinthians jogava no Pacaembu e jogava no Murumi, quando a gente começou a falar em construir a Arena Corinthians, que é hoje a Arena Neoquímica, as pessoas diziam o seguinte, isso a galera da elite, né, vocês vão fazer o estádio lá no fim do mundo, não vai ninguém, a gente tinha uma média de público, uma média de público, porque as pessoas falam, mas você precisa ir lá e buscar os dados pra você poder falar, a gente tinha uma média de público no Pacaembu de 14 mil pessoas, a gente conseguiu fazer uma precificação dos ingressos, que a gente mantém hoje uma lotação de 39 a 40 mil pessoas, então, realmente, não é um preço tão... Acessível. Não, não é que não é acessível, muito pelo contrário, se você pegar a sul e a norte, o preço é acessível, só que é o seguinte, as pessoas falam assim, ah, mas a gente precisaria de mais, você precisa ter dois setores, a gente tem dois setores, que setores a preço popular, tá certo? A preço popular. Agora, você tem os outros setores que as pessoas pagam, no entanto, que você tem uma média de 40 mil torcedor, é isso, então, você mantém uma precificação que você consegue atender a todas as camadas, é isso, não tem mais o que fazer. Agora, o que a gente pretende fazer lá na frente? Eu acho que dá pra gente tentar construir essas coisas. Eu quero pegar lá de mil a dois mil ingressos e pegar todas aquelas pessoas que estão inscritas em algum benefício da Prefeitura e a gente fazer um programa social, pra gente poder fazer uma parceria com a Prefeitura e com o Governo do Estado, e a gente trazer mais dois mil torcedores em lugar popular dentro do Estado. Mas isso é uma coisa que eu preciso analisar direitinho e ver de que forma onde eu posso fazer isso. Então, são coisas que a gente quer fazer, quer, mas a gente precisa pensar com bastante critério, porque não podemos perder o foco. O foco é a gente ir economizando pra gente pagar as dívidas. Eu tenho certeza que, se a gente fizer isso, a gente vai fazer um ingresso a preço popular e vai atender uma camada da sociedade que merece e a gente quer que essas pessoas conheçam o estádio do Corinthians.